Fala galerinha, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma atualização que saiu do MB WhatsApp Um WhatsApp muito bacana, aquele WhatsApp que tem as funções aí do GB WhatsApp E que ele é igual, o WhatsApp igual do iPhone Assente esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo Pra você tá baixando e instalando corretamente aí no seu smartphone Android Essa última atualização que saiu do MB WhatsApp Então já peço a você pra deixar aquele like aí pra fortalecer o canal Se você não se inscreveu ainda, se inscreva E não esqueça de ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal Então, vambora comigo conferir o que chegou de novo nessa última atualização do MB WhatsApp Então bora lá pessoal, pra gente tá baixando essa última atualização aí do MB WhatsApp Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo aí O link de download do APK da instalação Essa versão aqui é a versão secundária aí do MB WhatsApp Eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Passo a passo, então assiste esse vídeo até o final pra você entender Como é simples e fácil você tá baixando e instalando corretamente aí o MB WhatsApp Vou tá abrindo o link aqui junto com vocês Abrir o link, só clicar no botãozinho azul pra iniciar o download do APK Vamos clicar aqui em detalhes aqui, pra mim ver o andamento do download Tá baixando o APK aqui Pronto galera, fez o download do APK aí Vamos clicar aqui em cima dele pra iniciar a instalação Vamos instalar aqui o nosso MB WhatsApp Depois que ele instalou aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai abrir, tá? A gente vai clicar aqui em concluir Eu vou sair daqui Agora a gente vai clicar em cima do ícone do nosso MB WhatsApp e segurar Vou clicar aqui e segurar Vou vir nesse izinho aqui de informações Vai abrir essa janela aqui Eu vou ter que vir aqui agora em permissões, tá? Eu tenho que dar permissões aqui Fazer algumas permissões pra que ele funcione perfeitamente Por exemplo aqui ó, não permitido Arquivo em mídia, você vai clicar Vai vir aqui permitir, vai voltar Câmera, vai permitir aqui também Contatos, permitir Vou voltar aqui Localização não tá permitida, vou permitir Vou clicar aqui em microfone, vou permitir Vou voltar novamente Notificações, vou permitir aqui É, tô terminando já É, permissões Aqui, vou dar permissão também aqui Existo, né? Vou voltar Vou vir aqui SMS Vou permitir também Vou voltar aqui Telefone, permitir Pronto, fez as permissões Só voltar aqui Arrasta aqui pra baixo Vem aqui ó, instalar pps desconhecidos Aí você vem aqui ó Permitir Desta fonte, né? Pra ativar essa fontezinha aí Eu vou sair daqui agora Agora a gente vai abrir o nosso MB WhatsApp O idioma já tá selecionado Português Brasil Pode clicar na setinha aqui ó Pra avançar Vou clicar aqui Concordar e continuar Nesse botãozinho azul aí Agora chegou a parte de colocar o número, tá? Antes você verifica se seu chip está ativo aí com a sua operadora, tá? Eu vou adicionar meu número, tá? Eu vou pular essa parte e já volto E vou te mostrar o que chegou de novo Nessa última atualização aí Do MB WhatsApp Trouxe algumas novidades aí Eu vou te mostrar logo após eu ter que colocar o meu número aqui, beleza? Pronto, galera Finalizou as configurações finais E essa aqui é a última versão aí do MB O WhatsApp, o WhatsApp com a cara do WhatsApp do iPhone aí No seu smartphone Android E o que é melhor, né? Ele tem as funções aí do GB WhatsApp Você vai vir aqui em configurações aqui, ó Vai vir aqui, ó MB preferências, né? Preferências MB Clicou aqui, por exemplo Eu não vou mostrar tudo Porque senão vai demorar muito Vou ativar algumas configurações Vem aqui, ó Privacidade e segurança Tem várias coisas aqui pra você estar habilitando Por exemplo, congelar o visto por último Antivisualização única Desativar a tag encaminhada E que você vai arrastar aqui pra baixo Aqui tem mais opções, tá? Eu vou voltar aqui Tem uns temas pra você estar baixando E configurando, personalizando aí O seu MB WhatsApp Bom, pessoal Espero que você tenha gostado dessa última atualização aí Do MB WhatsApp, tá? Se você gostou desse vídeo aí Deixa o like pra fortalecer o canal Não esqueça de se inscrever E de ativar o sininho das notificações Valeu E até o próximo vídeo aí, galera